Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Então, comigo tá tudo bem, graças a Deus, tá? Hoje é... Toda vez eu esqueço a data, deixa eu olhar aqui, tá gente? Hoje é segunda, terça-feira, 29 de setembro, tá? E eu vou ensinar pra vocês esse modelinho aqui, ó, que eu acabei de fazer, tá bom? Esse aqui é o andamento da Maratona 300, tá? Da segunda temporada. Então, tá assim, já fiz os bolsos de 60, acabei de fazer a situação da minha mão. Fiz aqui, o meu pratinho tá aqui, tá bom? E tá assim, tá vendo? Deixa eu mostrar aí pra vocês. Fiz em outras cores também, ó. Achei ela bem bonitinha. Enfim, três cores, tá vendo? Azul, magenta, aqui, ó. E essa aqui é salmão. E ali tá as cartelinhas de ontem, tá? Do trabalho de ontem. Que tá pronto pra embalar já, tá certo? Então, é isso aí. Pra o vídeo não ficar muito longo, vamos pro passo a passo dessas belezinhas aqui, tá? Bom, gente, aí vamos começar, tá? Vou usar a tinta branca, vou usar o azul celeste da Decofix, tá bom? Vou usar o verde oliva da Naturicolor. Vou usar meu pincel da Keramik 320, já tá meio apagadinho, mais chato pra ver, ó. Tá? O achatado, não é o chanfrado, tá bom? E se for precisar de mais alguma coisa, eu pego, tá bom? Bom, gente, voltando aqui, eu tenho uma paradinha aqui, porque minha amiga chegou, tá? Aí eu vou continuar, tá? Vou pegar o azul celeste, tá bom? Esse aqui, ó. Foi, liguei. Aí vou... Fazer aqui, tá bom? Deixa eu ver se não tá saindo aqui, tá? Tá aqui o branco. Aí o branco na ponta, tá certo? Ó, metade azul, metade branco. Tá bom? Eu vou passar aqui um pouquinho pra tirar o excesso. E faz assim, gente, ó. Encosta, o pincel gira e sai. Mela lá novamente. Encosta o pincel. Gira. Tá bom? Encostou o pincel, girou novamente, ó. E sai. Ok? Enquanto ele seca aqui, pra mim poder fazer a daqui de dentro, eu já vou fazendo as folhas com esse mesmo pincel, ó. Tira aqui, ó. Venho por verde. E vamos fazer a folha, tá? Matiza lá no pratinho. O pratinho que eu falo, gente, é o papel manteiga, tá? Vou rifadinho com um pouquinho de água. Aí você faz aqui, ó. Deixa eu ver se eu não tô saindo do foco aqui. Ó. Encosta e arrasta, ó. Encosta e arrasta. Aí como fica bonitinho, tá bom? Aí. A reforçadazinha aqui, ó. Se quiser fazer outra folhinha aqui, faz. Mas eu não vou fazer não, tá? Vou deixar assim mesmo. Já guardei o verde, que eu não vou precisar mais. Ó, um pouquinho de hidratante no pincel, ó. Pra hidratar. Tá? Pra não ficar ruim. Aí você espera secar aqui. Enquanto não seca, vamos fazer o contorno da... Da folha, tá? Eu vou usar o sépia, tá? Da tinta de tecido. Pra fazer contorno é o melhor que tem. Pegar meu pincel filhete, ó. E vou fazer o contorno aqui da folha rapidinho pra vocês, tá? Encosta e puxa. Faz uma no meio. Tá bom? Ou você faz o contorno com o sépia ou com o preto. Fica bom do mesmo jeito, tá? E você faz dois tracinhos aqui, ó. Tá? Fecha o sépia, que não vai usar mais. Eu vou usar mais daqui a pouco, tá? Pega o branco aqui, ó. Agora espera secar, tá, gente? Sempre espera secar. Não vou esperar secar não, que eu tô com pressa. Só um, dois, três, quatro, cinco. Sempre gosto de contar. Não sei porquê, mas eu gosto. Tá bom? Se quiser botar mais alguma coisinha pra ficar aqui assim, ó. Três pontinhos aqui. Se quiser botar por aqui assim, pode colocar. Onde você quiser colocar, você pode ir colocando, tá? Eu não vou colocar não. Pronto. Aqui já secou já, aqui dentro, tá? Secou aqui. E eu vou fazer a segunda parte. Pra gente finalizar a nossa florzinha, tá? O movimento que eu vou fazer agora é o mesmo que eu fiz pra fazer ela aqui, tá bom? E aqui, gente, pra fazer do lado de cá, você vai fazer assim, ó. Vira o cartãozinho, ó. Faz um, dois e três. O giro que eu falo no pincel é esse movimento aqui, ó. Tá? Esse dedo vai e esse aqui puxa, ó. Tá? E o pincel gira. Tá bom? Então, vamos lá. É só fazer exercício. Pegar uma caneta e ficar fazendo assim, ó. Treino o dia todinho. Vamos lá. Deixa eu ver se tá vendo aqui. Ó, encostei aqui, ó. Pra tampar aqui, ó. Encostei, ó. Vou girando. Até chegar aqui, mais ou menos. Tá vendo? Lava o pincel, que não vai usar mais. Hidratante. Hidratante de corpo mesmo, tá, gente? Ó. E pronto. Aí, agora, você vai pegar o sépia. Novamente. Pra finalizar aqui, ó. Com o pincel filhete, viu, tá? Já troquei o pincel. E aqui, ó. Você vai fazer assim, ó. Um pra cá. Daqui assim. Igual a folha. A quantidade aqui, você que deixa. Quanto você vai querer que fique, tá? Aqui dentro. Tá bom? Quanto risquinho, quanto espeluzinho, você que sabe. Pronto. Fechei aqui minha tinta. Pego o amarelo. Vou usar o amarelo, tá, gente? Da... Natura e colos. É amarelo ou ouro esse aqui. Ou é só amarelo? É amarelo ouro, tá? Aí, você pega aqui assim, ó. Bota uns pintinhos aqui, assim, ó. Tá bom, gente? Esse vai... Eu vou fazer isso aqui daqui a pouco. Terminar. Vai ser igual isso aqui, ó. Vê, gente? Que coisa linda. Não sei se dá pra vocês verem aí, dá. Aqui, ó. Tá vendo? E não é grande, ó. Minha unha tá pequenininha e cabe na minha unha certinho aí, ó. Tá bom? Aí, é só esperar secar, finalizar e usar. Tá bom, gente? Então, esse foi o passo a passo de hoje. Tá bom? Amanhã trago outro passo a passo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixe seu joinha, deixe seu like, tá bom? E se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber nova notificação. Tá? Compartilhe, se quiser, também, pra divulgar um pouco, pra me ajudar. E é isso aí. Grande beijo pra vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.